A família de Sônia Martins, de 63 anos, esteve na delegacia para acompanhar o desfecho das investigações. Eles querem que o suspeito de matar a idosa continue preso. A nossa principal preocupação é que sábado ele seja solto, que o juiz não mantém ele preso até o julgamento. E aí ele pode fazer alguma coisa com a família, porque uma pessoa dessa vai saber onde está todo mundo, é o que ele vai querer, ele vai querer se vingar da gente. O crime aconteceu no dia 16 de maio no setor sudoeste, aqui em Goiânia. Sônia foi encontrada com uma faca no pescoço e parte do corpo queimado. A casa da vítima foi parcialmente destruída pelo incêndio, provocado pelo suspeito do crime de 27 anos. O que chama a atenção é que o investigado era vizinho e amigo da vítima. O homem, inclusive, ajudou a apagar as chamas que ele mesmo provocou, fingindo estar ajudando. Para a família, o crime foi premeditado. Ele mandou uma mensagem dizendo, né, aconteceu alguma coisa na casa da sua avó, falou pra minha filha. E aí, como se nada tivesse acontecido, que era só um fogo. Aí quando minha irmã chegou lá e viu que minha mãe tinha falecido, né. E aí ele ficou contando a história, que ele apagou o fogo, que ele ajudou, que ele ficou muito sentido, que ele estava com muito medo do que estava acontecendo lá. O que ele fez foi de uma tal crueldade que não tem nem explicação, não tem nem como descrever como foi. Porque ele dopou, ele deu uma facada no pescoço, a faca ficou cravada no pescoço dela. Depois disso tudo, ele ainda atirou fogo na casa. Segundo a polícia, o homem entrou na casa para roubar os pertences da idosa. Para isso, ela chegou a ser dopada. Ela se encontrava inconsciente no momento em que ela foi morta, sem qualquer tipo de reação e meio de defesa. E a gente acredita que depois eles devem ter feito a ligação dos fatos, falando que a vítima, quando ela acordar, ela vai saber que ela dormiu, apagou depois que bebeu aquela vitamina. E vai saber, consequentemente, que eu que subtraí os objetos da casa dela. Então eu vou matá-la. Depois de matar Sônia, o criminoso levou a televisão, o celular, cartões de crédito e outros pertences. O rastreamento desses objetos, que já haviam sido vendidos, ajudou a polícia a identificar a autoria do crime. As pessoas que estavam de posse desses objetos disseram que compraram, adquiriram do suspeito do crime. O suspeito foi preso na última terça-feira, escondido numa casa de amigos, no Jardim São José, aqui em Goiânia. A polícia cumpriu o mandado de prisão temporária de cinco dias. E esse prazo acaba agora, neste sábado. Por enquanto, o criminoso está preso aqui numa cela da delegacia. O pedido de prisão preventiva já foi feito. Agora cabe ao juiz decidir se esse criminoso continua preso ou se ele sai pela porta da frente para responder o processo em liberdade. Para a polícia, existem motivos suficientes para que o suspeito permaneça na cadeia. Enquanto isso, a família pede justiça. Eu não quero que outra família passe o que eu estou passando, o que a gente está passando, certo? Porque se ele fez isso com a minha mãe, ele pode fazer com qualquer pessoa. Minha mãe era minha companheira. A gente se falava todos os dias. Eu sempre que podia estava aqui com ela. Sempre ajudando ela nas coisas que ela sempre precisava, conversava. Ela era minha mãe, minha amiga. Então, assim, a falta é imensa.